Música Olha a bola dentro da área, Ronaldinho Gaúcho, condição legal, cruzamento, jogou! Gol! Para o fundo, conseguiu passar Ronaldinho, cruzou Ronaldinho, o cabeçalho é gol! 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 Inédito, e o Luiz Fabiano tocou na frente para o Aloysio, chutou e gol! Gol! Mas realmente foi uma situação difícil, vai terminar o jogo, apita o árbitro! E o Atlético... E aí, chegando dentro da área, Benedetto chutou e gol! Gol! Por cima, tentou na cara do gol, ali o Bernal chutou e gol! 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 E aí, empata o jogo em Sarandí, faz a... Olha o jogo, que bolão na frente, Leandro Danizete, Tardelli, Tardelli é gol! Gol! O primeiro depois da volta! Gol! Chegou, evitou a saída, olhou para a área, saiu, cruzamento, bola no meio, de primeiro toque no jogo! Gol! O Aguirre se posiciona para bater, lá vem o Aguirre, mandou com efeito! Que golaço é esse, irmão? Gol! Tudo! Você é ao vivo? E olha o Bernal, falhou o zagueiro, o Bernal chutou e gol! Gol! Não pode, gol! Ronaldinho para o Jô de Giô, o goleiro soltou, olha o gol, Bernal é gol! 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 Muito bem aí, termina! Ronaldinho, Ronaldinho, centro para o Jô, para o Jô, para o Jô, para o Jô! Gol! Gol! De Atlético Mineiro! Suya Ronaldinho, la cambia para Diego, llega Roja, 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 penal, 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 penal. Não faz falta nem ver a imagem do árbitro, é penal, é só Roja. Ni la repetição. Diño a as duas. Diño! Gol! Gol! Gol de Atlético Mineiro, gol Ronaldinho de penal, depois de um passe magistral, o risco que derribou a Rocha. Lega o centro ao área, passado o cabezazo, gol, venga, gol, gol, te dije, te dije, te dije. Aqui o marcan, Alexandro, lateral, senhores e senhores, não há mais tempo, se terminou o partido. O goleiro saiu, ele chutou no zagueiro, voltou o jogo, Luiz Amento, Tardelli de cabeça, gol, 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 Diego Tardelli. E aí o chute no cristal do Víper, soltou, vem o Reina, chutou a gol. Gol! Reina! Recebeu o Serginho, Serginho cruzou no meio, Ronaldinho, olha o gol, contra! Gol! Gol! Contra! A bola passou e acabou o jogo! O Atlético Mineiro está... Diego Tardelli, posição legal, botou na frente, o goleiro saiu, bateu! Gol! Galo! Parou, vem, pé direito na bola, no pênalti, gol! Gol! Galo! 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 Zandrol Lopes está na área, ela passa, toque de cabeça para o meio, olha o toque para o gol! Gol! É Lárce! 39 de jogo! Primeiro tempo vai e lenta. Vai tentar a finta, puxa, bate, cruzado, passou por todo mundo, Lua bateu! Gol! 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 Galo! Lúcio, Ronaldo recebe, está na área, ajeitou pé direito, cobertura, golaço! 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 É do Galo! Gol! Fica pedindo mais canto direito. Batida direto. Gol! É o Lárcio! Benedito! Alexandro tirou, botou na frente, pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Galo! Fazendo pressão no Henrique Cáceres. Quatro para... O time do São Paulo, lançamento feito pro Aloysio, botou na frente, Caio e justarca! Pé direito na bola, Rogério Senna e bateu pro gol! 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 Rogério! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! E a torcida do São Paulo! E a torcida do São Paulo pode... E a torcida do São Paulo pode... E o Bernardo mandou pro meio da área, Ronaldinho de cabeça, é gol! Gol! Vai dando um a um... E vem aí o Atlético, bola na frente, Diego Tardelli chupa a gol! 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 Dia zero, gol da classificação antecipada do Galo, mas terminou! A emoção... Fecha grande do Tardelli chupa! Bernardo, joga o tipo de gol! 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 E aí, um... Posição é legal do Jô! Gol! 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 Do Atlético! Gol! Vai fazer tudo e mais um pouco! Olha aí os Diego Tardelli! Gol! Gol! Diego Tardelli, gol do Atlético! Gol! 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 Ronaldinho, gol! 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 Gol do Atlético! Olha o chute do Caleto! Vitor rebateu a chance do gol! 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 Luiz Fabiano! Gol! O Carleto, né? Com o jogo acabando 4 a 1, por favor! Também foi expulso! Também foi expulso! Muito bem! Tem coroa! Para o São Paulo! Riasco chegou bem por ali! Riasco! Riasco! Gol! 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 Aí o Ronaldinho, é por cima! Tirou esquisito ali o Arce e a rede! Gol! Gol! ääников! Gol! 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 Do Atlético! Goooool! Hecho! Gol! Libertadores, o Luan marca o seu sexto gol na temporada e o jogo... Vai infiltrando o Moreno, atrasa em um Riascos, cruzamento do Ruiz para o Riascos e a rede... Gol do Tijuana! Chardinson por ali também, chance para o Atlético, a bola bem alta, passou o Aketi! Gol do Atlético! Marques briga por cima, aí o Leonardo não pode vacilar, o árbitro marcou o pênalti! É pênalti para o Tijuana! Leonardo Silva comete... Autorizado! Aí o Riascos, Riascos! Vitor pegou! Vitor salva o lugar do Orca Horizonte! Ele classifica o Atlético! Aqui é Galo! Aqui é Orca! Aqui é futebol! Aqui é Vitor! Aqui é Samy! Insiste a Figueroa! Sinto a Figueroa! GOL! Viene! GOL! Maxi! GOL! GOL! Tinha um salvo aí de Rosario! No fez! Maxi Rodríguez, senhor! Aí vai, Coco! GOL! 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 Se quebra o partido! Ganou! 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 Ganou Niul! Senhoras e senhores! Niul salvo aí de Rosario! GOL! Deixou o Verdino em posição ruim! Olhe o Bernardo bate pro gol! Bernardo! GOL! 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 Do Atlético! GOL! GOL! PRA LÁ de Satisfeita! Vai Guilherme! Capricha no chute! GOL! Guilherme, gol do Atlético! Guilherme, capricha Guilherme, pé direito, bateu pro gol! Dois! Verdini! Xajou, esse tomou boa distância. Partiu, pé esquerdo na bola! Fica em vantagem, partiu Casco, pé direito na bola! Abre os braços, é grandalhão, 1,91m, partiu Richo! Vai o canhoto cruzado, partiu, bateu! O estádio inteiro, partiu Ronaldinho, pé direito na bola, pro gol! Vai Vitor, capricha Vitor, partiu Max, bateu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! O Atlético tá no final! O Atlético vai para a decisão para os jogadores! Defendeu Vitor! Silva! Silva! Gol! Silva! Gol! 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 Y a figuraBB Já que foi um segundo tempo, é interessante. É a figura dos mortíneos. Michel para o centro de Rosinei. O erro de Pitoni! Gol! Gol! Bernard! Outra vez o centro de Bernard, se la come, sirve o remate! Gol! 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 Veza desviado! Y bueno, se acaba! Se acabó el partido! Miró al cielo! Sordecedor! Hacia la pelota Miranda! Ahí va el golpeo con la diestra! Alexandro también le va a pegar con la derecha! Ahí va el golpeo! Rezando los hombres de Mineiro! Le pega Ferreira! Hacia la pelota Guillerme! También le va a pegar con la diestra! Ahí va! Hacia la pelota Candiá! Parece que va a disparar con potencia! Hacia la pelota de Joe! El golpeo! Como hizo Joe! Hacia la pelota Aranda! El golpeo! Y Silva! Hacia la pelota el central de Mineiro! Le pega Silva! Y el galo sería campeón por vez primera de las Libertadores! El golpeo! Se acabó! Se acabó! Se acabó! Se acabó! Se acabó amigos y amigas! Clube Atlético Mineiro es campeón de la Copa Libertadores de América 2013! Por vez primera en toda su historia el galo!